Bru e prata, as gata rebola pra mim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endudar com os pastas até o amanhecer De goleiro, de boqueiro, por aí, deixando acontecer Polo e Pedrinho tá botando pra fuder Quem desacreditava, hoje quer colar pra ver Só andar com nós, quem faz por merecer Dão, dão, dão Elas ouvem o som e já cai pra dentro Desse não